Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho com um vídeo, é um vídeo bem diferente, tá? Pra quem me acompanha sabe aqui que eu faço muitas peças de roupa, eu posto em média aí de 3 vídeos por semana, então gente, vai acumulando muita peça que eu faço aqui de roupa, tá? Muita coisa eu acabo dando, só que tem muita coisa aqui que eu vou fazer agora uns pacotes, uns kits pra vender pra vocês. Eu recebo muitos pedidos de pessoas querendo comprar as peças que eu faço, né? Então, em vez de vender uma peça só, de uma por uma, eu fiz vários kits. Gente, não paga nem o tecido, pra quem costura sabe, tem em média 4 peças por kit e não passa de 100 reais cada kit, então tá valendo super a pena. É pra mim limpar mesmo aqui, porque eu já não tô tendo mais aonde pôr, é muita coisa que a gente faz e acaba acumulando, então eu tô fazendo esses kits e assim, preço tá? Vocês vão ver aqui os kits, gente, só que ó, não dá pra trocar, porque são peças únicas, tá? Todas as peças que eu fiz aqui só tenho este tamanho, que depende da peça, veste do 36 ao 42, depende muito da peça aqui, tá? Então, são peças únicas, então a gente não vai fazer troca. Se você quiser comprar vários kits pra vender, aí fica a seu critério, você entra em contato comigo pelo e-mail. Eu nem vou pôr isso daqui no Mercado Livre, porque acaba que dá muito trabalho de pôr no Mercado Livre e as pessoas acabam preferindo fazer depósito, tá? Não vou conseguir dar desconto em um kit só, porque já tá muito barato, vocês vão ver aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês. Então, como eu disse, não tem troca, não tem como eu trocar e não tem como eu trocar os kits. Eu fechei os kits, então cada kit aqui é este kit que vai mesmo, as peças que vão, tá? O que você pode comprar, fazer é comprar junto com alguém, pode comprar pra revender, porque realmente não paga nem o tecido, vocês vão ver aqui. As peças, elas nunca foram usadas. Todas as peças que estão aqui, elas foram colocadas, algumas nem colocadas no corpo, apenas no manequim, mas elas foram colocadas apenas no corpo uma vez pra tirar foto pro blog. Então, nada do que tá aqui foi usado, tá? Tem coisa aqui que eu acabei fazendo até pra cliente e não vieram buscar, então tá aqui pra vender. Bom, vou mostrar aqui então no vídeo todas as peças de cada kit. E os kits vão ser numerados, então vai ser kit 1, 2, 3, 4. Se você quiser adquirir, manda um e-mail pra mim, nesse e-mail que tá passando aí na tela, com o número do kit que você quiser. Como eu disse, um kit só não dá pra dar desconto. Mas se você quiser mais de um kit, se você quiser fazer um pacote, eu consigo dar um desconto pra você, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui kit por kit, tá? Lembrando que não fazemos troca, certo? As peças são todas novas, do jeitinho que elas estão aqui. E eu vou mostrar, então, não vai ter foto, porque também vai demorar muito pra tirar foto de tudo isso. Tem muita peça, acho que tem 40 peças aqui. Então, vai ser só no vídeo mesmo. Se você quiser, dá uma adiantadinha aí, se você quiser ver alguma peça específica, tá? Então, agora eu vou começar a mostrar kit por kit o que vai e valor, certo? Então, o kit 1, ele é composto por 3 peças, tá? São essas 3 peças aqui. E ele sai por R$90,00. Eu vou mostrar, então, as peças aqui pra vocês. É um vestido, olha. Ó, então, esse vestido aqui, ele tem aqui, olha, o ombro vazado, tá vendo, ó? Ele é um toque de seda, ele tem elástico na cintura. A saia dele é bem rodada. Deixa eu pôr aqui pra vocês. Ó, tá? Ele tem, então, esse vazado aqui na manga, ok? Ó. Esse daqui foi logo no começo, que eu tava começando com o blog que eu fiz. Ele tem um caimento muito bom. E esse daqui, como ele tem um elástico na cintura, ele veste desde um R$36,00 até um R$42,00, tranquilo, tá? Então, no kit 1 vai este vestido. E vai um conjunto. Gente, é um tule bordado. Esse daqui nem faz tanto tempo que eu fiz aqui no canal. Olha só, este tule, ele é bordado em couro. Gente, tá valendo super a pena, porque é sério. Se vocês verem o preço do tecido, olha. Ele, então, tem essa manga aqui, tá vendo? Que ela é mais aberta, ó. A blusa, ela veste um R$38,00, R$40,00. E tem a saia. Opa, tá com uma linha aqui. Ó, a saia, ela é mais comprida. Aí, ela tem um forrinho por baixo, preto, tá vendo? Ó. Também é do mesmo tecido. Na verdade, é um conjunto, você pode usar separado. A saia, ela veste um tamanho R$40,00, R$38,00, R$40,00 também, tá? Então, o kit 1, ele é composto por essas três peças e ele tá saindo por R$90,00, tá certo? Agora, a gente vai pro kit 2. O kit 2, ele é composto por quatro peças e ele tá saindo também por R$90,00. Então, vamos lá. Neste kit, vai esta saia aqui. Ela é num jeans, ela é longa, tá? E ela tem uma abertura aqui, só de um lado. Ela tem zíper e ela veste um R$38,00, R$40,00. Ela é longa, tá? Ó, o tecido dela. É um jeans. Essa daqui foi um kit que eu fiz do alfinetadas da moda. Só coloquei no corpo mesmo pra tirar foto. Então, vai esta saia. Vai esta blusa aqui, ó. Em toque de seda, tá? Que ela tem essa manguinha viradinha. Olha, o tecido, ele tá com este defeitinho aqui na frente, mas é pouca coisa. Mas eu tô mostrando aqui pra vocês. Então, é o tecido já veio assim, tá? Olha só, então, essa blusa. Essa blusa aqui, ela é bem larga, ó. Tá vendo? Ela é comprida e ela veste, olha, acho que até um R$42,00 dá, tá? Vai, este vestido aqui, que é de viscose. Gente, tudo tecido, top, hein? Olha esse vestidinho que graça. Ele é um vestido curtinho, tá vendo? Olha, ele é mais curtinho. E ele tem, ele é ombro a ombro, ele tem este babado aqui na parte de cima, olha. E ele veste um R$38,00, R$40,00, dependendo assim, dá até um R$36,00, tá? Eu acho que veste de um R$36,00 a um R$40,00, tranquilo. Esse vestido aqui, ele é de viscose. E também vai este colete, que foi feito faz pouco tempo também, aqui no canal, de pele fake. Ele tem esse abotoamento aqui, ó. Opa! Ele tem aqui, ele abotoa. Ele tem esses bolsos aqui, tá vendo? Ele é de uma pele fake. Que não é aquelas peles muito cheias de coisa, não, tá? E ele veste também, de um R$36,00, aí esse daqui veste até um R$42,00, tá? Então, o kit 2, ele é composto por 4 peças e também está saindo por R$90,00. Kit número 3. 4 peças, R$90,00 também. Então, vamos lá. Ele é composto por este vestido mais soltinho. Ele é todo embutido, esse vestido, tá? Ele também, esse daqui ele é num cetim e a estampa dele é de jornal, tá vendo? Ele já é bem larguinho, fica legal você usar com um cintinho. E ele, ó, ele é todo forrado. Aqui ele é embutido, a manga embutida, ele é todo embutido, tá? Então, vai este vestido aqui. Ele veste também de um R$36,00 a um R$40,00. Vai este vestidinho aqui, que ele está amassadinho. Agora, para o calor, olha só, é um crepe, tá? Ele também é mais curtinho, ele é regata. Ele tem um babadinho bem fininho aqui embaixo, tá vendo? Tem lugar para pôr cintinho. Nas costas ele tem zíper, tá? E ele veste de um R$36,00, ele veste de um R$38,00 a um R$40,00, tá? Esse vestido aqui. Vai também esta blusa, que é uma graça. Ela tem esta cava bem diferentona, com essa estampa de onça. É uma viscose e ela é transpassada, mas ela tem este forro aqui, olha, para o busto, tá vendo? Para não aparecer. A parte das costas dela, olha, ela tem esse zíper aqui na parte de cima. É um zíper bem grosso, tá? Ela é muito gostosa o toque dela. Essa daqui já veste um R$38,00, essa blusa, tá? E ela é toda transpassada. Ela é maravilhosa, essa blusa. Ela tem pence, ela é linda. Bem diferentona a cava dela. E também vai esta saia de neoprene, de sapatinhos. Olha essa saia sino, gente. Olha isso, ó. Que graça, tá? Ela é uma saia, ela estica bastante. Então, veste aí de um R$36,00 a um R$42,00 essa saia. Ó, e ela tem essa saia, essa parte sino aqui dela. Ela é uma graça, essa saia, tá? Então, o kit número 3 vão essas 4 peças e ele também tá saindo por R$90,00. Gente, faz as contas aí quanto que sai cada peça. Não paga nem aviamento. Tá muito barato mesmo. É pra vender, pra mim limpar aqui, porque eu não tenho mais onde guardar tanta peça. O kit número 4, ele vai 4 peças e ele sai R$100,00. Então, vamos as peças aqui que ele vai. Gente, olha essa saia de toque de seda. Ela é longa. Olha esse toque de seda. Ela tem zíper na lateral. Na frente, olha, ela tem esses dois rachos. E ela tem esta parte por baixo, que é pra aparecer mesmo, tá vendo? Com esses botões aqui. Gente, ela é maravilhosa essa saia, olha. Tá? Então, é uma saia longa de toque de seda linda. Vai também esta outra saia, que também faz pouco tempo que eu fiz aqui no canal. Que ela já é uma saia, olha, dessas que tá usando agora, ó. Que fica com aqui a parte de cima clochar. Tem botão de pressão. Ela é um comprimento midi. Ela é de crepe. Esqueci de falar. Essa saia longa, ela veste de um 38 a um 40. Essa daqui também é um 38, 40. E olha essa estampa super cara de verão, né, gente? Maravilhosa. Ela é cintura alta, tá? Vai também neste kit. Esta camisa. Tá amassada, gente? Porque eu guardo, mas aí tem que passar, né? Olha, tem coisas que nem acho que foi pro canal. Nem sei se essa camisa já foi vídeo pro canal. Nem lembro ainda. Então, ela é uma camisa. Ela é um crepe com os detalhes em viscose. A manga dela, olha o charme da manga. Gente, ela tem esse punho, então, olha, com botões de pressão, tá? Ela tem um botãozinho de pressão. E a manga dela é vazada, olha. E aí, você amarra aqui pra ficar fechadinha, tá vendo? Ela é toda vazada, a manga dela. Essa camisa veste um 38, tá? Então, ela é crepe com viscose. Tudo... Tecido top, gente. Tecido importado. E o próximo que vai... Deixa eu tirar essa gatinha daqui, que ela tá querendo ir nos kits. É este vestido aqui. Ele é um toque de seda, gente. Foi logo no começo do canal também que eu fiz esse vestido. E acabou que eu nunca usei ele com essa estampa de caveira. Ele tem um laço pra amarrar na cintura. E ele também tem elástico na cintura, tá? Ele veste 38, esse vestido. Olha as costas dele, tem esse detalhe aqui. Ele é todo, ó, acabamento forrado por dentro. Maravilhoso. Em toque de seda. E vai o laço pra amarrar na cintura dele, tá? Então, o kit número 4, vão essas 4 peças aqui e tá saindo por 100 reais, tá? O kit número 5, ele vai 4 peças e tá saindo por 90 reais. Então, ele vai essa saia de cetim, que é uma saia godê, com esses botões aqui na frente. Olha os botões dela, é aqueles botões de perolado, tá? Então, ela é maravilhosa. Ela veste um tamanho 40, essa saia aqui. E ela é num tamanho abaixo do joelho, tá certo? Vai este cropped aqui de neoprene. Olha que gracinha. Esse daqui veste de um 36 a um 42, porque ele estica, tá? Ele é uma graça, esse cropped, ele é de neoprene. Vai. Este vestido aqui é um linho. Olha esse vestido, gente. Este vestido já veste um tamanho 42, ele é um pouco abaixo do joelho, tá? Ele tem esse detalhe aqui no busto, fica coisa mais linda. Olha, dependendo do 44 até serve esse daqui, tá? Na parte das costas, ele tem zíper, tá? Super bem acabadinho, esse vestido. E ele é de linho, então veste um 42, 44. Vai este outro vestido aqui. Todos os vestidos, ó, eles são um pouco abaixo do joelho, tá? Ele tem aqui a parte da blusa, de manguinha. E este vestido ele estica. Ele, esse vestido aqui é um, não sei, acho que é um cotton, tá? Ele tem aqui zíper nas costas e ele veste desde um 38, dependendo, 42 dá. Tá certo? Então, o kit número 5, ele é composto por essas 4 peças e tá saindo por 100 reais. Kit número 6, ele tem 3 peças e sai por 100 reais. Ele tem este vestido aqui, olha. Gente, é uma malha de aquar, super encorpado esse vestido, tá? Maravilhoso. Ele é ombro a ombro com a manga comprida, tá? E ele veste um 36 ou um 38, tá certo? Então, ele é maravilhoso esse vestido aqui. E ele é pro frio, porque essa malha é uma malha mais pesada, tá? Então, ele já é mais pro frio esse vestido. O próximo item, esta saia, que é uma sarja acetinada, olha a estampa dela. Ela tem essas pregas, tá vendo? E ela veste, acho que um 40, 42, dependendo, 42 dá, que ela tá com a cintura bem grande. E ela é em cima do joelho, essa saia. E ela é linda, olha essa saia. Ela tem zíper na lateral pra vestir, tá? É maravilhosa essa saia aqui. E também vai esta blusa, que eu acho que ela nem foi pro canal ainda, tá? É uma blusa dessas que fica um godê. Ela é linda, gente. Ó, ela tem uma costura aqui, que é onde você coloca o braço, tá? Ela é só... olha como que ela fica com a manga dela. Gente, é maravilhosa. Ela é feita toda em viscose, tá? Então, o kit número 6 vão essas três peças. E ele tá saindo por 100 reais, tá, gente? Tá muito barato. Como eu falei pra vocês, não paga nem os tecidos. Vocês sabem disso, né? Que vocês compram tecido. O kit 7, gente, vão três peças e tá saindo por 100 reais. Vocês vão pirar nesse kit. A primeira peça que vai é mais um vestido. Ele também... ele é de um crepe. E é o mesmo modelinho daquele rosa, tá? Ó, ele tem esse detalhe aqui no busto. Ele é acima do joelho e ele veste um 42, 44 zíper nas costas. Ele é lindo e fica maravilhoso no peito. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda pra mim por e-mail, tá? Então, vai esse vestido de crepe. Vai essa saia lápis que ela veste... Ela tem bastante latana, ela é neoprene, ó. Então, ela veste desde um 38, dependendo, 42 dá nela, tá? Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ela tá com uma costurinha arrebentada aqui. Eu não vou nem passar na máquina. É só você receber e costurar. Tá vendo que ela tá com essas costurinhas arrebentadas aqui? Mas é só você passar aí na sua máquina, tá? É do jeito que tá, porque, gente, tá muito barato mesmo. Vocês sabem disso. E olha o que vai nesse kit. Este blazer que eu fiz. Olha isso. Todo forrado. Inclusive, tem até uma etiquetinha aqui por dentro. Gente, olha isso. É lã batida. Ele é lindo. Todo forrado, todo bem acabado. Nunca foi usado. Com botões forrado, tá vendo? Que ele veste de um 38, um 40. Maravilhoso, gente. Sério. Vale super a pena, tá? Então, no kit 7, vão essas três peças por 100 reais. Gente, só isso daqui. Se vocês forem... Ó, detalhe, tá? Ele tem botão... Ele não é... Ó, ele tem esses botões dos dois lados, tá vendo? Olha. Então, vocês sabem que só pra comprar um blazer desse daqui, vocês não vão pagar menos do que 200 reais aí. E ele é bem grosso, tá? Ele é pro frio mesmo. É lã batida e porrado com cetim. O kit 8, ele vai quatro peças e também tá saindo 90 reais. Então, vai este cropped de crepe, duas cores. Ele tem zíper aqui na lateral. Veste um tamanho 38, tá? Os dois... É o mesmo tecido, só que ele é dupla face, então a gente fez assim. Vai esta saia de veludo, tá? Ela tem todos esses recortes aqui e ela veste um tamanho 36, 38. É uma saia lápis de veludo. Olha o veludo dela. É um veludo molhado, mas ele é todo trabalhado, tá vendo? Vai este body barra maior, tá? Ele veste um tamanho 42, 44. Dependendo, dá até um 46, porque olha a calcinha. Ela é bem grandona, tá? E ele é de amarrar aqui, olha. Ele fica assim. A parte das costas dele é aberta. E ele é todo forrado por dentro, olha. Todo embutido, tá? Então, vão... Esse maiô também, olha. Dependendo o tamanho, dá até um 46, tá? Qualquer coisa vocês me mandam aí por e-mail que eu respondo pra vocês, tá? E vai também este macacão aqui, pantalona. Que tá super em alta. Ele é todo em viscose, gente. Ele tá amassado, né? Não passei. Olha esse macacão. Ele é longo, pantalona, tá? Olha, viscose. E ele é larguinho na cintura. Aí, você pode usar com um cintinho. A parte de cima dele, olha, ele é de alcinha. É todo embutido a parte de cima. Na parte das costas, a gente tem esse elástico, ó. Pra ajustar, tá? E ele não tem zíper, tá? Ele, você coloca por cima. Ele veste um tamanho 38, 40, esse macacão. Então, o kit número 8 vão essas 4 peças por R$90,00. O kit 9 vão 4 peças por R$100,00. Então, vai. Esta saia, ela é um pouquinho acima do joelho. É uma saia transpassada. A parte de trás dela tem forro. Olha aqui a parte, ela é transpassada. Você amarra. Ela tem esses botões aqui na cintura. Ela é linda, essa saia. Olha, ela veste um 38, 40. Então, você abotoa e ainda você dá o laço aqui nela. Ela tá super em alta e ela é num tecido de algodão. Ela fica linda no corpo, tá? Então, veste um 38, 40, essa saia aqui. Vai essa outra saia lá, que é em malha. Ela é um pouco abaixo do joelho, olha. E ela veste um 38, tá? Vai também esta blusinha aqui. Super fofa, ombro a ombro, olha. Também em malha, tá? Ela tem essa manga quicino. E ela também veste um tamanho 38. E vai agora um vestido maravilhoso. Gente, este vestido é lindo. É um vestido, ele é um crepe da Chanel. Olha este vestido, ele é longo. E ele tem um monte de vidrinho da Chanel número 5, tá? Aí, a blusa dele é de alcinha. Pra você vestir, tem esse zíper aqui na lateral. Ele é todo embutido por dentro, olha. O acabamento dele é todo embutido. E ele também veste um tamanho 38. Dependendo, 36 até dá, tá? Então, o kit número 9, vão essas 4 peças aqui por 100 reais, tá bom? E por último, é o kit número 10. Ele vai 4 peças e também tá saindo 100 reais. Então, vai. Esta saia também, olha, foi feita em retalhos aqui no canal, tá? Ela é de malha e ela veste um tamanho 36, 38. Ela fica em cima do joelho, o comprimento dela. Vai esta saia aqui, maravilhosa. Olha isso, gente. Olha o trabalhado desta saia, ó. Ela é toda vazada, tá? Aqui, ela não tem forro, então, ela é toda vazada. Na parte das costas, não, lógico, né? Pra não aparecer o bumbum, ó. Então, aqui na parte da frente, ela é toda vazada. Até aqui, ela é vazada. E ela é feita com estes bicos aqui na frente. E ela veste um tamanho 38, tá, gente? Ela é maravilhosa, esta saia aqui. Olha este tecido, gente. Vai também este cropped, que eu tenho até o macacão dele. O macacão, eu já até usei, tá? E aí, tem o cropped, tinha sobrado tecido. Eu copiei e fiz um cropped. Nem foi pro canal esse daqui. Eu fiz pra uma cliente e ela acabou que não veio buscar. Então, eu tô colocando pra vender. Olha, ele é um cropped, tá? Aqui na parte de baixo dele, ele tem essa renda. Na parte das costas, tem esse zíper. Olha, ele é embutido. E ele tem essa manguinha tulipa, tá? E também vai este macaquinho aqui, todo em viscose. Ombro a ombro, né? Com este babado aqui, olha. Olha. Ele tem esses acabamentos aqui em renda, tá? Ele tá mais curto do que no canal. Quando eu fiz ele, eu fiz ele um pouco mais comprido. Daí, eu diminui. E ele tem zíper na lateral pra você vestir. Olha, ele tem esses acabamentos aqui em renda. Aqui no babado e aqui na cintura. E ele veste um tamanho 38, 40, tá? Então, o kit número 10. Vão essas quatro peças. E ele tá saindo por 100 reais. Bom, pessoal. Então, foram esses 10 kits que eu separei pra vender pra vocês. O preço tá super bacana. Pra comprar, é por depósito bancário. É só entrar em contato comigo por e-mail, tá? Eu mando meu WhatsApp pra você. E como eu disse, não temos como trocar as peças, tá? Então, são peças únicas, feitas pro blog. A maioria foi feita pro blog. Então, não tem como a gente trocar. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários ou me enviar por e-mail. Tô falando rápido pro vídeo não ficar muito longo, tá? Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa ideia dos kits. E eu espero vocês, então, em um próximo vídeo. E aí